E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta aqui no canal, onde vamos enfrentar essa menininha que tá aqui e quero nem saber, chega aí querido, chega aí, vamos lá, é pra partir para a desinteligência aí. Só sei que tá faltando galera, uns golpezinhos aqui para mim né, infelizmente alguns golpes foram gastos e eu não tenho como recuperá-los de uma maneira legal no momento, Flammy Will aqui, ainda bem que não é o caso contra o Parasect, né, o Parasect é bem tranquilo, bem de boa, vamos lá então explorar essa caverna aqui e encontrar algo bem interessante, eu espero, nessa caverna algo bem forte, não tão forte assim, mas vamos lá enfrentar todo mundo que tem para enfrentar aqui, vai. Vamos lá de Flammy Will na cara do Tungroach, será que ele deita em uma só? Infelizmente não. Block é bom, Block é bom porque eu não queria trocar de Pokémon mesmo, pelo menos não agora, vamos vencer o Tungroach ali, beleza, é tudo nosso, Maravilha, quem é que vem agora é o Auroros, temos vantagem aqui também, vamos manter né, vamos manter treinando a Wanderlei ali de boinha. Posso meter um matchpunch aqui também, molado hein, vai ser bem interessante o matchpunch aqui. Matou em uma só, matou galera, aí é tudo nosso, aí é do Brasil, deitor dinossaurinho bonito, leva o T2 para Wanderlei, vem a Vespa Queen aqui agora, ok, a Vespa Rainha, vamos lá enfrentá-la aqui então com Flammy Will também. Será que eu venço em uma só, venço né, não, droga, droga. Confiança em excesso galera, fez né, sua punição, mas tudo bem, matchpunch já mata eu acho, mesmo sendo ruim aqui. Caraca, só isso de dano? Eita, caraca, não vou matar nem agora, mas tudo bem. Ih, eu vou agora evitar esse Destiny Bond aí, eu acho, que eu posso me strepar com ele, então vou dar uma evitada aqui. Vamos trocar a Wanderlei, colocar o rádio, aqui o ataque order é bom pra gente, vamos lá, qualquer danozinho aqui já mata, e é isso, beleza. Destino e Bond aqui não, não vamos trocar nada de fazer ligação de destino aqui, pra eu morrer junto contigo não, malandra. Aqui não, aqui não, hein. Vamos continuar, vamos continuar agora, vamos pegar essa cara de costas aqui, não seria o primeiro. Ok, que piadinha idiota, vamos lá enfrentar o cientista Jake, 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 vamos lá enfrentar o Jake aqui, a galera de Flammy Will na cara dele. Flammy Will na cara do Jake ali, derrotamos com um belíssimo golpe, não derrotamos, é verdade. Feio, né, feio forte, feio triste, feio horroroso. E eu, né, já derrotamos ele com os braços assim, né, já derrotamos, tudo bem que os braços eu faço em qualquer momento, né, mas assim ficou mais interessante. Ok, vamos lá, próximo Pokémon, Poringon, vamos lá, também tem uma vantagem aqui. Tem que ter uma batalhas boas, galera, pra Wanderlei aqui, o que é bom. Espero que continue assim. Quero batalhas boas aqui pra ela, pra treiná-la, né, adequadamente. Tá certo, vamos lá, então, mais um match punch ali, Magic Coach, isso não vai ser suficiente. Tamo aí, Poringon. Deita aí, maluco, deita aí, malandro. Derrotamos ele. Vamos ver, galera, quem vem agora, vê o Magnezone ali, interessante também. Enquanto o Magnezone eu faço o que, galera, exatamente aqui. Match punch ali nele. Match punch ali nele. Arrependi, arrependi, galera, arrependi porque não deu nem metade do dano que eu preciso. O segredo, galera, ou é matar em uma só, ou é dar metade do dano, porque aí termina com outra porrada, né, necessariamente. Vai uma terminar a outra. O problema é justamente quando acontece isso, né, eu dou um dano ali, mas não chega nem a metade da vida do cara. Então, eu pelo menos suspeito, né, não tenho certeza, de que pode não dar certo no próximo turno. Deixa eu pegar esse item aqui, vamos continuar subindo, parece um bom lugar para subir. Vamos subir aqui, tem uma escadinha que eu já vi anteriormente. Ok, vamos lá da escalada. Mais um pouquinho de escalada aqui com as minhas botas de escalada. De escalada. Agora eu desço com as botinhas aqui. E vamos passar para cá, onde tem essa menina. Chega aqui, menina. Ok. Beleza, tá bom. Ela disse que come pedras e ovos de falcão. Foi isso que ela falou. Será que é alguma referência, alguma outra coisa? Parece referência isso. Isso me cheira referência, mas eu não tenho certeza. Essa batalha aqui, galera. Eu encaro? Eu encaro, galera, porque nós somos intrépidos, destemidos e bonitos. Ok, não, mentira. Nada disso. Mas vamos lá enfrentar aqui o Ritmo on top independente disso. Oh, oh, oh. Close combat horrível. Ok. Bom, pelo menos pela parte boa ele reduziu a SP de defesa. Eu vou dar mais dano nele agora. Não foi suficiente. Que cocô. E ele me matou. Que porcaria. Não achei que ele fosse me matar. Também não parei para calcular direitinho o rotando tomei no último turno, não. Eu fui meio despreocupado agora ali. Foi meio desatento. Vamos lá então. Derrotamos o Ritmo on top. Não vai ficar com rádio agora essa batalha toda, eu acho. Considerando. É. Aqui dá para trocar. Vamos colocar o Aristeu, hein. Ok. Vamos trocar aqui. Aproveitar, né, da minha equipe variada. E mais ou menos. Você vê que quatro pokémons já é um bom total, já. Não para terminar. Terminar eu gosto de cinco, né. Como eu falei para vocês, o meu número ideal são cinco pokémons. Mas quatro já é bem interessante também. O que nesse jogo aqui que é difícil treinar, né. Quatro é uma conquista. Não tenho a mínima dúvida disso. O Ritmo on Chan. Vamos lá então enfrentá-lo agora. Utilizando o rádio. Volte aqui rádio, meu garotinho. Vamos lá encarar essa batalha. Com o seu belo grito. Ok. Vamos lá enfrentar o Ritmo on Chan aqui de... Hum, rapaz. Eu ia dar um Hurricane aqui, né. Não carece disso. Vamos lá com um golpezinho normal mesmo. Que eu já mato todo mundo aqui, correto? É isso. Vamos lá. Vamos deitando todo mundo ali com o rádio. O rádio está muito absurdo já também de leve, né. 84. Está muito forte. Está muito poderoso. Veio o Ritmo on Lee, o seu rei-irmão ali, galera. Matando aqui a família toda dos Ritmoons. A Ritmo family. Ritmo family. Level 85 para o rádio. Muito bom. E a Crush Gil Ashton. Ashton é o nome de mulher? Ashton? Ok. Nunca lembro de ter visto nenhuma Ashton. Nenhum seriado, assim, nada. Ok. Mas deixa pra lá. Galera, isso não é importante. Vamos enfrentar o PoliRat ali. Ok. Vou colocar o nome da minha filha de Ashton. Pronto. Está determinado. Será que seria intenso se tu colocasse Joy, galera, o nome da minha filha? Seria legal, né. Seria. Se um dia, galera, eu ganhar bem. Não, não vou fazer essa promessa, não. Ia dizer, se um dia eu ganhar bem com o canal, fosse muito canal de sucesso grande. Eu coloco o nome de Joy na minha filha. Não, nome feio, né. Não, nome feio de tudo. Eu nomei em inglês. Eu queria dar um nome em português. Eu prefiro nomes em português. Do que estrangeirismos, por assim dizer. Mas, talvez... Eu coloco ela de Joy também não ia ficar bom, né. Tipo, vamos chamar... Deixar em portuguesado. Eu coloco Joy, não. Joy também fica escroto. Sei lá. Vamos ver isso aí, galera. Vamos ver isso aí em algum momento, vai. Vamos ver esse bagulho. Ok. Muito remoto ainda. Não tenho nenhum plano, galera. A curto prazo. Nem a médio prazo. Pra ter filhos, então... Por enquanto, tranquilo. Nunca tive sonho de ter filho também, nem nada disso. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Mas fica aí. Fica aí a sugestão para o meu eu do futuro. Vai. Vai que, né. Vai que. Ok. Ai, ai. Vamos lá enfrentar aqui a Chantal. Chantal eu já vi. Chantal eu já conhecido. Chantal tem um Pokémon... É, um pouquinho complicado. Dizem que era uma boa batalha, mas na verdade... Pode ser bom, mas pode ser ruim. Se ele não morrer em uma só. Não morreu. Pode ser bem ruim agora. Não foi tão ruim. Ele escolheu um golpe ruim aqui contra nós. Quer dizer... É, pra ele é ruim, pra gente é bom. Aquela velha lógica. Flammy Will ali. Isso é competição, né galera. Isso é batalha. Isso é confronto. Confronto é isso, né. Confronto é... Agora, confrontabilidade... É disputa, né. É rivalidade. É rivalidade o bagulho. Então, o que é bom pra ele... É ruim pra gente... E vice-versa. Cara, deu... Hum... Acho que o Iron Tail aqui da freadinha vai fazer um bom serviço. Vamos fazer a troca aqui. Não é isso que eu tô fazendo, jogo. Para de bugar aí, malandro. Vou colocar a freadinha no lugar. Aqui. Iron Tail ali. Isso não vai servir. Não serviu, ainda bem. Iron Tail da freadinha. Foi mó de boa, hein. Oh, que bonito. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Tem um Seagileaf agora. Seagileaf. Acho que não é nada muito bom contra ele, não. Nada muito interessante. Vamos colocar simplesmente aqui meu Pokémon Aquático e ver o que acontece. Vamos lá, Esteve. Vamos ficar juntos aqui. Vamos ver o que acontece aqui entre nós. Vamos ver o que acontece entre nós. Entre nós e essa criatura medonha. Porque não é o bicho normal, né, galera. É a criatura ali. Traz ela do inferno. Vamos derrotá-la, então. E exorcizar esse demônio. Shadow Rush. Super efetivo. Que danuzinho pequeno, né. Para o golpe super efetivo. Ok. Bom, né, para a gente. Mais uma vez. Derrotamos ali o Seagileaf. Ok. Vemos o Charm agora. É usar agora a Vanderlei, mas sendo psíquico. Com a Vanderlei fica ruim, né. Fica. Fica ruim. Fica ruim. Fica ruim, não tenho dúvida. Então vamos manter aqui com o Aristeu. O Charm quando entra, galera. Esse barulho que ele faz de feto, né. É muito esquisito. Ele parece um feto. Faz um barulho estranho de feto. É tudo muito bizarro. Matei uma só. Olha que bonito isso. Olha que barulho esquisito, galera. Mas que bonito. Que alegria. Que beleza. Vencemos a batalha aqui de uma forma épica, né. Sempre bom vencer o concurso de Skullhate ali. Indo no turno certo, no momento certo. Bem oportuno, como esse aqui foi. Então, tá ótimo. Deixa eu passar pra cá, onde tem mais esse carinha. Ok. Carinha gritando ali. Palavras estranhas. Vamos lá, então. Enfrentar aqui, galera. Uma labareça. Aqui tem um Chandelure. E um só, apenas. Ok. E é tudo que ele tem. O caralho esquisito ali. Fazer um troca-troca aqui, bolado. Golpezinho de fogo. O Alexandre Loury, só pra... Ah, eu preferi um golpezinho de fogo, hein. Ó, critical hit. É, tá bom. Vai. Vamos lá. Estamos ganhando aqui. Vamos ganhar uma só também, provavelmente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Derrotamos aqui já o carinha. Só tinha um Pokémon, até onde eu me lembro. Muito bom. Dinheirinho. Peraí, quanto eu tenho dinheiro, galera, agora? 2016 aqui eu ganhei. Peraí, deixa eu ver. Conemoração este ano aqui. Eu ganhei 2016. Eita, Cacilda. Ok. Queria sair da caverna, então, agora. Ah, tem um cara ali, maluco. Maldito cara. Maldito. Como é que faço pra gastar dinheiro? Eu dedo uma caverna, galera. Será que tem como? Gastar dinheiro, eu dedo uma caverna, né? Algum de vocês me vende alguma coisa? Quer que vende qualquer coisa aqui pra mim agora? Qualquer coisa. Vocês podem me vender. Eu vou comprar. Qualquer porcaria. É só me tá me vendendo, que eu já tô comprando. Deixa eu pegar esse item aqui. Max Revive. Bom item. Valeu a subida. Ok. É, assim, né? Assim assado também, né? Porque já tô rico mesmo, né? Então, vale, mas não vale tanto, pra ser sincero. Deixa eu passar pra cá, pegar esse outro item aqui. Hum, mais um ATM, ok. Deixa eu subir aqui, sai da frente. Sai da frente, daquele jeito meio bugado, mas pode sair. Acho que tem que subir e descer. Verdade. Verdade. Tem que subir e descer aqui. Vamos descer pra cá, pegar aquele item ali, né? É meio labiríntico, inclusive. Meio zig-zag aqui. Bom, labirinto não chega, né? Galera nem perto. Mais um zig-zagzinho ali, maroto. Pegamos o Chander aqui também. Olha só, tem mais interessantes, hein? Ninguém pode negar isso. Deixa eu passar pra cá. Nada tão roubado, mas... Tudo bem. O que seria mais roubado do que isso? Poucas coisas, né? Masterball, alguma coisa assim. Até que tá num bom nível aqui. Max Revive já é bem legal mesmo. Talvez mais quantidade, né? Quantidade também seria algo mais roubado. Tipo, eu pegasse um conjunto de cada coisa, assim. Ah, tanta gente, galera, aqui. Ok. Pois é, tem um líder ali, galera. Ah, meu saquinho, hein? Vou ter que subir aqui depois, correto? Não, vou voltar tudo isso aqui, galera. Não adianta. Tem que deixar a pirangar de lado e vamos lá, vai. Cai pra dentro aí, querido. Cai pra dentro aí. Vamos perder dinheiro mesmo e foi. Rihanna. Vamos lá, Rihanna. Eu ia cantar a música da Rihanna, galera, mas eu não conheço as músicas. Acho que eu já ouvi a música da Rihanna, mas eu não sei que música da Rihanna é a música da Rihanna. Não tem uma work, né, da Rihanna. Work, tem muita gente que faz uma música chamada work, né? Trabalho, não sei porquê. Eu gosto de trabalhar. Dom Fã. Podia deixar até com a Wanderleia aqui. Arriscado? Um pouco. Mas vou trocar. Vou trocar, eu acho. Vamos voltar aqui com a Wanderleia. Naquele buguezinho ali dos PP de novo. Ok. Ok. Perder dinheiro é chato, né, galera? Triste. Novas formas de perder dinheiro, né? Tem uma forma de perder dinheiro, galera, na caverna. Que a gente poderia também colocar em prática, né? Que é morrer. Se eu morrer, eu perco dinheiro. Ok. Tá. Tomei aqui. Era este eu morrer. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou aproveitar, na galera, o ensejo, né? Marotamente. Já queria usar a Wanderleia mesmo desde o início. Acabei trocando. Vamos terminar com ela agora. Ok. Beleza. Se aproveitou bem, né, Wanderleia? Se aproveitou legal. Mais um Pokémon. Bom. Considerado que o meu Pokémon, galera, ali, aquático, já faleceu. Essa batalha aqui pode ser ok. Não. Precisa de mais dano que isso. Muito pouco dano. É muito pouco dano. Vai trocar por quem aqui? Trocar, colocar o Fredinha. Entra aí, Fredinha. Tá difícil aqui, Fredinha. Batalha não tá fácil, não. Vamos lá. Ok. Enquanto o bicho recarrega ali, vamos de Arquake, galera, aqui nele. Foi bom o suficiente? Ó, faltou um pouquinho. Ó, que vacilo. Vamos lá bater aqui, dar uma variação agora. Zão Iron Tail ali. Errei. Boa Fredinha. Aí você, né, complica. Ainda bem que você tem resistência. Vamos lá terminar aqui os trabalhos. Ah, é super efetivo, galera, aqui. Dei ter esquecido. Era um T. Verdade. Verdade. É super efetivo nessa batalha. Vem um peixe agora. Pô, um peixe? Vem um peixe, galera, aqui. Vamos colocar o rádio ali de novo. Entra aí. Rádio. Vamos lá enfrentar o peixinho. Chega aí, peixinho, meu garoto. Vamos ver que essa batalha aqui nos reserva. Acho que tranquilidade, né? Acho que nenhum problema. Acho que aquele peixinho, galera, aquele, né, sushizinho maroto. Sushizinho marotinho. Beleza, foi tudo nosso. Demorou um pouco, mas está tranquilo ainda. Nenhum problema, nenhum drama envolvido. Vem o B-Sharap por último. Temos vantagem aqui. Com a Wanderlei. E eu só bato primeiro o Wanderlei, porque isso é muito importante. Com a sua vida atual, se você bater no segundo, você não vai bater, na verdade, eu acho. Grande chance, né? Simplesmente ela não bater. E ponto. Flamme Will ali. Beleza, matou em uma só. Aí está bonito. Aí rodou legal. Beleza. Derrotamos aqui. Quanto que ela vai me dar dinheiro, galera? 3.528, olha só. Já, isso aqui já foi tudo dinheiro perdido, galera, já. Olha só isso. Que triste, olha só. 9.999, 9. Quantos novos tem aqui, para ser sincero? São 6 ou são? 1, 2, 3, e... São 6 só. 9.999, 9.999. Estou vendo tanto 9 aqui, acho que estou eu bêbado. E nem bebi nada. Tudo bem, estou vendo uns... Tem hora que eu vejo uns 7 noves. Tem hora que eu vejo 6, tem hora que eu vejo 7. Mas são 6, creio eu. Revive aqui. Vamos colocar no Aresteu. Boa, Aresteu. Posso dar também o Max Revive, mas é completamente inútil. Então eu não vou fazer isso, porque é idiota. Vamos lá então usar Hyper Puxo. Vou ter que gastar dinheiro, galera. Acho que tem que fazer. Pior que eu não gastei dinheiro com a minha base, né? Podia ter gastado dinheiro com a minha base e tal. Um pouquinho mais. Realmente, eu não me recordei. De que estaria tão perto. Vamos lá com esse cara que está aqui. Se bem que eu posso talvez voltar depois, falar com esse cara depois e pegar o dinheiro dele. Eu não preciso falar com esse cara agora. Não preciso disso. Ok. Enfermeira Joy tem dois empregos, né? Então não preciso disso. Sim. Minha mulher tem dois empregos. Vou passar para cá. Subir aqui. E aí, malandragem? Qual é a boa? Qual é a boa? Do cabelo estiloso? Minha posição ficou um pouco esquisita aqui, né, galera? Minha Pokémon ficou em uma posição bem estranha. Só tem três Pokémons, tudo bem. Eu ia dizer, ih, deu ruim, mas tudo bem. Três Pokémons dá para... Bom, eu ia dizer que dá para tranquilizar, mas não é o caso, né? 85 de level. 85 é a mais do que o rádio tem. Não, é a mesma coisa, mas tudo bem. Ainda assim é bem complicado. Dá para ter uns carinhas aqui, galera, com levels bem abaixo dos meus. Eu pego um cara com level 85, é difícil, né? E a Disco Music aqui, ó. Para combinar com o visual do cara. Matou em uma só. Que bonito, hein, Rádio? Que coisa bonita, Rádio. Aí é nóis, hein? Aí está certo demais. Eevee aqui. Vamos lá colocar a Wanderleia. Um Eevee. Interessante, né, galera? Interessante a escolha de Pokémons nessa altura do campeonato, né? Um Eevee não evoluído. Não é tão habitual de se ver Eevees evoluídos... Não evoluídos, né, nesse nível aqui. Como esse está. Vamos bater na cara dele ali. Dá uma porrada bonita. Match Punch, vem a super efetividade ali com Shadow Blitz. Tudo bem, foi pouco dano. Ok. Eita, entrou no Hyper Mod, galera. Tá certo. Ele está quase morto já, tá bom. Beleza, derrotamos ele ali. Olha o som da musiquinha simpática aqui. Muito bom. Quem aqui vem por último? Ludicolo de novo? Tá certo. Vamos lá, Rádio. Vamos lá fazer uma mágica de novo, Rádio, então, né? Já que ele vai repetir o Pokémon, a gente repete aqui também a estratégia, né? Repetições. Repetições para todos os lados. Repetições para todos os lados. É feito quando sai um novo... Uma nova... Como é que é? Desafio do YouTube, né? Todo mundo começa a fazer. Mesma coisa. Hurricane. Vamos derrotar o Ludicolo e uma só de novo. Aí é bonito, né? Aí é bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Vencemos. Quase level 86, mas não chegamos lá. Derrotamos essa bela criatura. Pode ir, cara. Pode ir ralando o peito. Vou dar um save, galera, aqui. E vou ver o seguinte. Vou dar um save aqui. Bonitinho. Vou passar por essa caverna. Acho que vou sair numa cidade. Cheguei em Cannistown. Deixa eu entrar aqui, então. No centro de Pokémon, vou falar com a Enfermeira Joy. Vamos comprar uns itens aqui, Enfermeira Joy. Dá uma desovada aqui, que tá difícil. Cadê, Enfermeira Joy? Ok. Vê se eu tivesse bugado aí, querido. Até tu tá bugando, pensei eu. Enfermeira Joy, você é a esperança da minha vida. Não pode bugar também. Vamos comprar aqui, galera. Então, na lojinha. Vou torrar, né? Um pouco. Porque eu preciso torrar mesmo. E aí, cara? Hoje eu tenho dia de sorte, é malandro. Eu tenho dia de sorte aí, palhaço. Vou comprar mais duas Ultra Balls aqui. Trabalho, vou comprar pouco. Mas vou comprar mais de outras coisas. Se for hiperpush, vou comprar pra caramba, né? 46 não é suficiente. Vou comprar mais 44. Fazer 90. Olha só que bagaceira. Não, 90 é pouco. Vou fazer 99. Ok. Aqui é onde eu posso carregar, né? Acho que se eu colocar 100, vai pro outro compartimento. 99. O que tem mais aqui? Revive também quero. Revive. Não, Antidoto eu não quero muito. Revive. Vamos ver quantas eu tenho. 70. Então, 29, né? 29 aqui. Muito bom. O que mais que eu quero? Eu quero Super Repel, cara. Super Repel eu quero pra caramba ali. Vou fazer 99 pra não ter mais tempo ruim com isso também. 63. Não, 64. Beleza. Beleza. O que mais que eu compro aqui? O que mais que eu compro? Posso comprar umas Full Restore também ali legais. Posso comprar Full Restore. Sebe que eu não tenho usado muito. Eu vou comprar ali e fazer umas 30, vai. 30 tá bom, eu acho. Pronto. Eu cheguei bem perto de 800 mil. Acho que tá ok por enquanto. Mais ou menos, né? Mais ou menos ok. Essas redes não são tão boas que eu tenho aqui. Comprar umas Ultra Balls a mais. Se eu comprar, fazer 99 Ultra Balls também. Como é que fica aqui? Minhas finanças. Ficam bem, né? Eu tô sendo um escroto. Vamos comprar 99 Ultra Balls também. Tudo 99, galera, aqui. É 39, né? Tá certo. Beleza, beleza, então, cara. Por hoje é só minhas comprinhas aqui. Que não foram nem um pouco comprinhas, né? Foram bastante compras aqui. Vamos lá, então. Voltar. Descer e falar com aquele carinha que eu deixei pra trás, né? Quero pagar o dinheiro dele. Vocês viram o esforço, né, galera? Que eu fiz pra pagar o dinheiro do cara. Até poderia ter feito com essa mulher aqui, né? Mas eu só pensei depois, então. Bom, consegui economizar um dinheirinho, tá bom. O que importa é isso. Vamos lá, então, com esse cara aqui. Chega aí, palhaço. Vamos lá enfrentar você. Para ganhar... Angariar, melhor dizendo. Mais um pouquinho de dinheiro para o fundo do Big Game necessitado. Vamos lá enfrentar aqui. Conhece esse fundo? É um fundo muito bonito. Vamos lá de Flamiel Will. Ok. Modeste à parte. Close Combat. Tudo bem. Ele vai reduzir ali na ataque e defensa, né? Esca e defensa incluso. Então, isso pode potencializar a minha chance de matar no segundo turno. Que podia não acontecer. Pode não acontecer ainda, mas aconteceu. Beleza. Derrotamos ali. Maravilha. Minha Inchal. Sei lá. Sei lá, galera. Sei lá. Para ser sincero... Bota aí a Fred. A Fred também é mó ruim aqui, na verdade. É pior que a Wonder Leia, na verdade. Mas está mais forte. Vamos ver o que ela pode fazer por nós. Ih, morri. Ela pode morrer por nós, eu acho. Ok. Se eu matar em uma só, fica mais interessante. É, gostei. Gostei. Bom trabalho ali. Quem aqui vem na sequência foi uma champ agora. É porque eu usar, galera, quem é bom aqui, que é o rádio, né? Meio redundante demais. Está muito forte ele. Eu vou usar o Oresteu só, então. Está quase tão forte, né? Mas está um pouquinho menos. Vamos lá, Oresteu. Entra aí. Entra aí, meu garoto. Vamos lá bater no nosso querido Léo. Utilizando o Earthquake ali na cara do bicho. Se bem que é fêmea, né? É uma champ fêmea. Uma champ fêmea é uma coisa muito feia nessa vida, né, galera? Uma champ fêmea é algo meio tenebroso. Sal, que... Vamos colocar a Wonder Leia. Mas eu não estou querendo usar muito ela. Aquela não é super efetiva aqui e tal. Mas eu só quero treiná-la. Então vamos usar ela aqui mesmo. Acho que eu estou em condições de fazer isso. A situação não está tão grave ainda. Poderia até estar usando outros golpes aqui, né? Estou acostumado com os golpes que eu estava usando antes. Mas eu já recuperei, galera, meus golpes lá com a Enfermeira Joy. Sério isso aqui de novo? Para de tirar o treinamento da Wonder Leia. Ora, caraca. Ora, caraca. Meu saco. Ok, vamos lá colocar aqui uma vingança, então. Agora com o Aristeu. Aristeu, hora da vingança aqui, Aristeu. Hora da vingança. Vamos lá de surf ali. Quick guard. Beleza. Falhou. Surfezinho ali, bolado. Derrotamos o bicho. Como é que? Derrotamos o Sal aqui ali. Sem dificuldade. Derrotamos o carinha. Tá, não foi. Deve ter dificuldade, sim, né? No sentido de onde meus pokémons morreram. Acabou sendo um pouco difícil. Mas não muito. Deixa o povo aí, galera, morando na caverna. Porque eles gostam de fazer isso, né? Não sei por que razão, mas... Respeitarei o desejo deles de morar na caverna. Por que não, né? Vamos lá voltar aqui para a cidade. Recuperar meus pokémons de novo, né? Enfermeira Joy, minha querida. Cidade é grande aqui, Enfermeira Joy. Você pode me apresentar, fazer um tour comigo? Não, né? Está trabalhando. É verdade. É verdade. Vou dar uma girar pela cidade, então. Ver qual é a dela. Ver qual é a de Canistão aqui. O que é que temos para cá? Temos outra caverna aqui. Será que a caverna agora é de ultrapassagens? Ultrapassagens. De... Você conseguir viajar para outros planos? Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Gostaria de voltar pelo meu... Acho que não, hein? Quer dizer... Não sei, talvez. Tem um item aqui. Vou pegar aquele item. Já que está aqui no meu caminho mesmo. Não, acho que é outro bagulho. Tem gente para enfrentar aqui. Está o Sky Drop. Beleza. Vou pegar isso aqui e vamos voltar. Não vou usar o Trapel não. Estou muito perto da entrada. Vou economizar uma aqui. Vamos lá. Vamos embora. Claro que encontrei um pokémonzinho ali, né? Para me punir ligeiramente. Ela é muito grave, entretanto. Chega a ser nenhuma punição de fato. É só um pokémon mesmo. Vamos embora então daqui. E vamos voltar pela cidade. Voltar a explorar lá. Ver se ela é grande ou pequena. Como é que é o esquema aqui. Minha sentada a galera aqui. Olha só. Se eu gosto de trocar coisas... Não tem item que ela precisa, tudo bem. Parece uma troca interessante. Deixa eu passar para cá. Continuar andando pela cidade um pouco mais. Até que é mais do que eu esperava da galera. Do que foi, né? Uma cidadezinha até grande. Tem muitas escadas na cidade. Curiosa arquitetura essa, eu diria. Uma cidade de escadas, né? Pitoresco. Pitoresco. Deixa eu entrar aqui. Tem uma menininha. Bang to my heart. Ok. Está a galera reclamando. Que eu entrei na casa dela, né? Sem autorização. Isso aqui é pokémon, querido. Isso aqui é pokémon. Me agradeça que eu sou o protagonista. De outra forma, ninguém vai ver a tua cara. Deixa eu passar para cá. Ok. Ela disse que não tinha dinheiro. Como se fosse um assaltante, né? A gente não pega dinheiro assim. A gente pega dinheiro com batalhas e rinhas de pokémon. Outro esquema. Outro esquema de legalidade aqui, gente. Deixa eu passar para cá. Vamos embora. Tem mais uma menininha simpática aqui. Ok. Como é que é? Da conspiração do quê, querido? The king desce dinheiro no portal. Tom both have golden bracelet. Tá bom. Tá, tá, querido. Tá. Tua história aí. Então vai ser até importante, galera. A história dela. Duvido. Mas pode ser que seja. Mas estamos nem aí, né? Queremos conquistas. Não amorosas, porque já temos a enfermeira Joy. Mas conquistas aqui, galera. De itens. De dinheiro. Essas coisas. O carinha dos Errons aqui. E o Eevee. Mas o Erron não tem o Eevee, cara. Não, não tem o Eevee. Eu falei sim, galera. Mas achei que o jogo não ia me permitir entrar no menu. Mas ele permitiu. Ok. Não fez diferença nenhuma, logicamente, né? Eita, o velhinho aqui tá com uma conversa triste, né? De fim de mundo. Ok. Ó, velhinho. Para de ser... Vai de jogar praga ali. Vai de jogar praga no nosso belo vilarejo. Acabei, né? A galera de entrar no vilarejo já é meu também. Hum... Tá certo, dicas. Ok. Ok. Vamos lá passar pra cá. A menina negando o que o cara tá falando. Justo. Deixa eu entrar pra... Eu já entrei aqui? Nessa casinha do canto esquerdo? Não, entrei. Eu me lembraria dessa baleia. Nuslock TM Lord. Hum... Ok. Tá certo. Então ele me vende, galera. Oh, que coisa legal isso. Itens que só são exclusivos para quem joga, galera. A versão Nuslock Challenge. Que interessante. Hum... Tá, não vou usar isso aqui, não, galera. Quer dizer, não por enquanto esses serviços. Mas pode ser bem interessante. Ok. Tem o Pokémon Gosma aqui na minha frente. Deixa eu ver esse cara aqui. Hum... Ok. Ele queria ir pro espaço. Tá certo. Queria saber as coisas que ele encontra por lá. Deixa eu falar, galera, com essa baleia. Tá dizendo aqui que a baleia não tá reagindo. Será que ela tá morrendo, galera? Coitado. Será que ela tá bem... Ativa, eu diria. Não parece muito encalhada, não. Encalhada, como, por exemplo, nós também. Também não estamos, né, Enfermeira Joy. Porque estamos juntas aqui, minha querida. Que gancho maravilhoso, né? Outro gancho, Enfermeira Joy. É o gancho do quê? Do Capitão Gancho. Que faz parte do quê? Do Peter Pan. Que é o menino que nunca queria o quê? Enfermeira Joy. Menino que nunca queria ficar velho. Nunca queria que acabasse a sua infância. E sabe o quê que vai acabar, Enfermeira Joy? Vai acabar o vídeo. E esses ganchos aqui não foram nem um pouco forçados, né? Não foi um pouquinho, né? Não forcei nada. Mas é isso. Muito obrigado a todos, então, pela companhia e mais um capítulo de Pokémon Z. Espero que tenham se divertido com mais esse vídeo aqui no canal. Com um pouco mais de progresso ainda no mapa, felizmente. Que puder deixar aquele gostei, eu agradeço. Que puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. Que ajuda muito na divulgação do canal. Quem não é inscrito, pode se inscrever aqui embaixo. Seja muito bem-vindo ao canal. Se for se inscrever, se já é inscrito. Muito obrigado por ter retornado aqui para mais um vídeo do canal Noob Gamer. Links nas redes sociais vão na descrição. Twitter, Facebook, segundo canal, tudo por lá. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Um grande abraço a todos. E fui!